Olha só, Flávio, vamos aqui, acompanha meu corpo. Flávio Ribeiro, prazer em recebê-lo aqui na minha tela. Prazer em tudo meu. Criatura, você começou a carreira aos 16 anos ganhando um festival na sua cidade. Ganhei um festival na minha cidade, eu sou nascido natural de Jaguapitã, interior do Paraná, ao lado de Maringá, no caso onde eu moro. E eu ganhei uma forma de bolo, depois daquela forma fui embora. Mas como assim a forma de bolo? Como é isso a forma de bolo? Esses concursos de cidade pequena, quando tem, aí os ganhadores. Ah, ganha bolo? Aí ganha alguma coisa. Aí foi lá o bolo. Aí a gente nunca esquece do primeiro prêmio, né? Do primeiro prêmio, foi o bolo. Foi o bolo. Olha só, e hoje já roda o país com o seu novo show? Sim, sim, a gente trabalha o estado do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estado de São Paulo também. E agora, 2019, com um novo projeto aqui com o nosso querido assessor, o nosso representante, Alex Palmeiras. Que está aqui no fio aqui com a gente. Um grande abraço, Alex, muito obrigado pelo apoio. E 2019, vamos começar agora os trabalhos aqui na região do estado do Rio de Janeiro, o interior do Rio de Janeiro, e os demais estados próximos, né? Vem um clipe aí agora que vai ser gravado no Rio de Janeiro, você escolheu, parece que o local vai ser na Lapa, é isso? Na Lapa, isso. Fala sobre isso. Isso, a gente vai gravar o videoclipe agora na Lapa, dia 12, isso, né? Dia 12, na Lapa, o pessoal que está assistindo está convidado para participar lá, a partir das 13 horas. Fala mais um, dois, que está mais direto para você, tá bom? Olha só, a nova música se chama Vida Louca, é isso mesmo? Vida Louca. Vida Louca. O que fala? Alegria, ela traz uma letra saúde, eu falo aquela letra para a criança ouvir, para o idoso, uma letra alto astral, fala beijo na boca, o swing está legal, o astral para ficar lá em cima, é uma música assim do bem, uma música que traz muita energia positiva e eu vim lançar aqui hoje, em primeira mão, no seu programa. Rapidinho, olha só, eu quero agradecer o presente da Nahal Andrade, quem mandou para mim foi o Bruno, o Grego e a Manu, beijo, 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 obrigado pelo presente, daqui a pouco eu vou estar com ela qualquer dia aqui na Tela da Band. Posso agradecer? Eu tenho que enterrar, encerrar aliás, agradece rápido que você tem que cantar. Nahal, Nahal Andrade, o nosso grande abraço ao Bruno, ao Grego, que deu... Canta logo, senão não vai dar pra mim, criatura, vamos lá, canta aí pra mim. Obrigado. Beijo, até segunda. Vem que hoje tudo é festa, vem que hoje tudo é festa. Deixar a tristeza pra lá, eu quero te namorar. O tempo vai lhe mostrar o que eu quero te dar. Me dá um beijo, um cheiro, remelexo. Ha, 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 vida louca. Ha, 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 beijo na boca. Ha, 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 vida louca. Ha, ha, beijo na boca. Aaaaaaah!